Hoje é dia de atendimento aqui no nosso Brasil Biomas. Saímos da região do Lontra, indo em direção à cidade de Bodoquena e também à comunidade do Salobra, que fica próximo à Miranda. Logo na saída, tivemos um dos encontros mais esperados. A chuva! É chuva! É chuva no Pantanal! E deu graças a Deus! Graças a Deus, ela veio! Graças a Deus! Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Não mostramos toda a montagem porque ela foi uma guerra embaixo da chuva e como a gente não vai reclamar porque está chovendo no Pantanal. Eu, doutor Alex e doutora Pâmela fomos até a comunidade para conversar e explicar a importância da realização das castrações. Esses são os heróis que vieram lá do estado do Paraná para ajudar a combater o fogo que consumiu grande parte da vegetação aqui do Pantanal. O meu muito obrigado a todos vocês. Essa não é conhecida aqui, o Chico. Anoiteceu e olha só quem apareceu. Ele é novinho. Era a mãe dele que era acostumada aqui na vila. Né? Mãe dele que trouxe ele as primeiras vezes. Por isso que ele acostumou. Que lindo, cara! Que sorte ter aqui! Antas são os maiores mamíferos terrestres brasileiros, cara. E eles ficam efetivamente muito, mas muito mansos quando se acostumam com o ser humano. Nós estamos... Ai, ai, que dentão que você tem, calma! São parentes do cavalo, né? Tiveram um ancestral comum, os cavalos e as antas. Você pode perceber que tem uma crina, né? Ela tem uma crina. Diferente do cavalo que tem um único casco, é um único dedo, né? Ela tem três dedos na mão. Aqui, ó. E nessa idade ele já fica independente da mãe. Ele perdeu as pintas, né? Quando ele é novo ele é tudo pintadinho. Ele perdeu as pintas. Ele ainda vai crescer mais. É um bicho que pode chegar a mais de 200 quilos. É um animal grande, forte, extremamente forte. E oportunidade. Tudo bem, senhora? Tá acostumada com o Chico já? Já, já é criado. Já é criado aqui na comunidade, né? Começamos já bem cedo a cadastrar os moradores para os atendimentos. Os nossos melhores amigos também já começaram a chegar. Tem que ter um que a gente se apaixonar mais. Tem que ter um que a gente se apaixonar mais. Tem que ter um. Um a um, após a realização de exames laboratoriais, eles são sedados para a realização da castração. Ó, pode pegar aqui a vontade, viu? Um agradinho para eles que são tão especiais, que fazem a nossa alegria do Brasil Biomas. Eles que são o nosso futuro. E a situação aqui é bem complicada. Sarna. Sarna. Doença do carrapato. Doença do carrapato. Possível piometra. Piometra. Isso, infecção uterina. Uterina. Isso, infecção uterina. E como a gente sabe se tá ou não? Vai fazer ultrassom. Ah, vai fazer ultrassom? Isso. Ok. Tá. Então, vamos lá. Olá. Tudo bem, chefe? Tranquilo? Esse tipo de sarna passa para as pessoas, não? Não. Não. Normalmente é quando eles têm baixa de imunidade. O que acontece? Ela não é castrada. Deixa eu ficar no meu teu ladinho aqui, assim a gente fala. O que acontece? Ela não é castrada. Tá. Então, toda vez que ela entra no cio, a imunidade dela cai. E aí, ela pode manifestar a sarna. Ela vai ter isso para o resto da vida. Por isso que é indicado castrar e fazer o tratamento sempre certinho para ela, né? Fazer a aplicação de antipulga, de carrapaticida, tudo certinho. Tá. Eu trouxe antipulga, só que tem que assim, cada 30 dias, brother, você tem que... Aí eu vou te dar... Vou te dar seis meses, cara. Tá. Agora você, quem tem cachorro, sabe disso. Tem que cuidar. Não tem jeito, né, companheiro? Ela é cega ou não? Não. Provavelmente ela tem o que a gente chama de uveíde, que é uma inflamação no olho. Tem que ficar assim com esse azulzinho. Tá. Bom, você escutou a doutora, né, companheiro? A gente sempre recomenda o seguinte. Sim. Você está com um cachorro que tem um problema que é genético, concorda? Sim. Que vai passar em frente. Para os filhotes. Para os filhotes também. Não é recomendável você reproduzir. Se não é recomendável, eu, eu, se fosse rixa, castrava. Porque assim você tira o teu problema. Senão você vai ter um monte de filhotes com o mesmo problema que a mãe. E, cara, você só vai gastar dinheiro. Você sabe disso. Tudo é caro, né? Sim. Tudo é caro. Essa é a minha recomendação. Agora, a decisão sempre é sua. O baço dela está bem aumentado. Bem, ó, isso daqui é o baço dela e isso daqui é a bexiga dela. O baço aumentado é sugestivo de doença do carrapato. Como a gente não tem outros exames, a gente não sabe se o baço dela já era aumentado ou se é por causa da doença do carrapato. Como ela estava com carrapato, tudo indica que ela tem. O útero dela está começando a ficar inflamado. Isso daqui é essa bolinha, uma parte do útero dela. Isso significa que ela pode estar tendo uma infecção perina. Então, a melhor coisa já é carrapato. Ah, não, mas já resolve com a castração, né? Exatamente. Maravilha. Já uma ao menos. Isso e isso. Da doença do carrapato, a gente resolve com antibiótico. Porque aí eu vou prescrever para ele. Beleza. Ela vai ser castrada e irá receber seis meses de tratamento para combater as pulgas. Tinha um... parece que estão trazendo um tucano. Ô, meu companheiro. Bom dia, tudo bem, Adalto? Tranquilo? Bom, irmão. Fomos informados sobre esse tucano ferido na rodovia. É. E aí fomos lá, resgatamos mesmo. Tá machucado ele? A princípio, talvez embaixo da asa. Ele estava no chão? Estava no chão. Xiii. Ó, algo diferente chegando aqui. Eita. Não sabemos... Quer dar uma olhada aqui? Ele estava no chão, não estava voando, né? Estava no chão. Mas ele parece, pelo menos essas asas aqui parece estão. Essa aqui está ok, tem que ver essa aqui. Ah, está machucado. Mas está inchado tudo, mas não está quebrado não, viu? Não está quebrado? Não, não está quebrado não. Dá para você estar aquele pitá não. Vamos ver a outra para baixo também. Algo que a gente possa agora... Vamos dar uma limpada na ferida de direitinho dele? Ainda bem, finalmente estou vendo o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, pô. Os paranaenses tomaram conta aqui, pô. Ah, nada. Mas foram irmãos, né? Foram irmãos, foram irmãos aqui. A gente esteve com eles ontem, eles estiveram aqui. Paraná foi um estado irmão do Mato Grosso do Sul, viu? Foi um estado irmão. Mandou equipamento, gente. E o pessoal deles que vieram, todos trabalharam conosco em campo, representaram realmente. Representaram. Representaram. Sensacional. E já é um guerreirão, né? Você vê que é um tucanão... Tucano-toco é o maior dos nossos tucanos. É um tucano que não está ameaçado de extinção. Ele convive em áreas já degradadas, né? Antropizadas, como a gente fala, que o homem já cultiva. Até você vê, é comum ver na estrada cruzando, né? É um casal de tucano-tocos. E você vê que ele aqui foi guerreirão já. Um cara que já tem outras histórias aqui, né? É um bicho selvagem. Fala-se, é um bicho selvagem. Guerreirão. Eu não sou simplesmente o Sargento Adalto. Eu sou uma instituição. O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, do Brasil, do mundo. A gente tem que agradecer você por esse teu trabalho maravilhoso que você faz. reportando para nós tudo sobre os animais e a preservação dos animais, da fauna e da flora do Brasil. Falou, irmão? Vou deixar para você como lembrança do CBMMS a minha cobertura, que já usei em várias operações. Compreiro. Dá licença. Com a maior honra do mundo. Obrigado, irmão. Obrigado vocês, guerreiros. Estamos juntos nessa luta. Estamos juntos. Deus abençoe. Valeu? Operações! Operações! Operações Pantanal! Operações Pantanal! Obrigado, Adalto! Valeu, irmão! Isso não tem preço. Só isso que eu vou falar. Desses caras, reconhecimento é sensacional. Isso para mim é o meu prêmio. É uma medalha para mim. Para a minha equipe, para o nosso trabalho, para vocês que nos prestigiam. Minha paixão. Minha paixão. Minha paixãozinha. Esterilizada, estabilizada. Grande, hein? Nosso dentista. Que sensacional o carinho e atenção que ele tem tido com as comunidades que a gente tem realizado os atendimentos. Lance, lance, lance. Sempre deixando mais bonitas as nossas guerreiras pantaneiras. E também, claro, se divertindo muito no salão. É só fofoca. Cada história que sai daqui do Espaço da Beleza, nem te falo. A bagunça que está o salão de cabeleireiros do nosso motorhome. Se liga a bagunça. Olha. Ai, outro dedo agora. Isso é um salão de cabeleireiros, entendeu? É assim que tem que ser um salão de cabeleireiros. Hoje é sabadão, né? Hoje é sabadão. Nossa, ficou lindo demais, viu? Parabéns. É outra mulher. Esse aqui é anel. Esse aqui tem um anelzinho também assim. É tudo prata, 925, viu? Então é tudo coisa boa, tá? Ó, outro anelzinho também. Esse acho que é verdinho, né? Conta pra gente uma coisa. Só pra gente saber aonde terminam nossos produtos da Maiprata. Você mora aqui no Salobra, é isso? O teu marido, ele é pescador? Pescador. Entendi. E você tem filhos? Tenho, dois. Dois filhos. Tá. Vocês nasceram aonde? Vocês são daqui mesmo, não? Eu sou índia, né? Então, na aldeia. Ah, você é o quê? É terena ou não? Terena. Ah, você é terena. Ah, legal. Bacana. Que bom. Maravilha. E o teu marido, ele trabalha como pescador profissional ou como guia de pesca? Não. É pescador profissional. Profissional, no barco mesmo, sai pra... Tá, ok. Aí você não acompanha ele, não? Não, porque eu tenho que sentar no cuidado dos meninos. Dos moleques, né? É. Quando dá, também eu vou. Você é pescadora também, então? Eu sou. Ah, tá. Bacana. Sensacional. O teu nome é? Nayer. Nayer. Tá. Saímos daqui da comunidade do Salobra e vamos pro município de Bodoquena. A gente não pode parar o Brasil Biomas. Aliás, ele está só começando. Temos uma missão nessa comunidade em específico. Há vários relatos de leishmaniose e a nossa missão é ajudar a identificar o máximo de animais contaminados. NADAE junta-se novamente ao time e agora com novidades. A partir de agora, né, dessa viagem, temos todos os registros dos atendimentos que a gente tem feito aqui dentro da nuvem, na verdade, dentro de um sistema, né, que administra todo o histórico desse paciente a partir do momento que nós intercedemos, certo? Exato. Exato. Muito bem. Então, como é que funciona isso? Eu vi que você, tem uma pessoa aqui que veio, tirou uma foto, essa foto é a foto dela, só, certo? E depois de tirar outra foto aqui com você, do problema dentário que ela tem, é isso? Exato. Exato. É assim, como todo o sistema ali é interligado, tá, e colocado na nuvem, a gente tem essa possibilidade de várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo para um paciente único. Então, ela faz o cadastro lá, todas as imagens desse paciente já vêm para cá. Aqui eu consigo fazer mais imagens intrabucais. Como eu sou dentista, eu já faço essas imagens sabendo o que é que ela tem de problema. E essas imagens já vão lá para dentro com os dentistas que estão trabalhando lá dentro. Tá. Então, isso economiza tempo? Tempo. E isso fica, também, tudo isso fica registrado no sistema, é isso? Tudo registrado no sistema para que a gente possa estudar e fazer um trabalho daqui para frente. Legal. Nossa, tecnologia nova que chegou aqui para a gente. Estou muito feliz. Dental Office é o sistema que a gente está utilizando agora. Obrigado, Dental Office! Volte sempre. Volte sempre. Agora, com certeza, irá ficar muito mais ágil a realização dos procedimentos dentro do consultório. As imagens captadas são enviadas, sendo assim, os nossos dentistas irão conseguir com precisão realizar os atendimentos. Seja muito bem-vinda a Dental Office. Nosso espaço da beleza também, cada dia, fica melhor. Agora, temos também uma equipe de maquiadoras nota mil, que junto com o Lucy vão deixar as mulheres ainda mais bonitas. Tá show demais! As castrações já estão acontecendo após a realização dos exames clínicos. Mas, infelizmente, algo muito preocupante vem acontecendo aqui na cidade de Bodoquena e toda a região. A Lola, ela tem um problema que já é endêmico da cidade, leishmaniose. E a gente trouxe bastante teste para fazer. Aí, no caso dela, tá vendo? Ela deu positivo. Isso é positivo? Isso é positivo. Dois traços assim é positivo. Para leishmaniose. E o que significa leishmaniose? É uma doença muito, muito, muito séria, que passa para humanos e tem risco de morte até para humanos. Ah, passa para humanos? Isso, por isso que é uma zoonose. E ela passa como? É um mosquitinho. Mosquitinho que fez um mosquitinho... Eu não sei como é aqui na região. Lá em São Paulo, chama de mosquitinho palha. É aquele que fica em mato seco, essas coisas. Mordeu o cachorro, mordeu a pessoa, a pessoa pega. E tem risco de morte para a pessoa. E é muito sério. Já é o terceiro que a gente pegou aqui. Leishmaniose não é lepra? Não, não é lepra. Lepra é ranciníase, né? Ah, ranciníase, isso, tá, tá, tá. Mas é bem parecido. No cachorro, a unha cresce muito, não para de crescer, mas dá-se feridas na pele e na pessoa também, dá ferida. Tanto na leishmaniose cutânea, que dá-se na pele, ou a visceral. Quando ela se torna a visceral, aí que é muito perigoso que leva à morte o ser humano. Quer dizer, o problema é que o cachorro está sempre com a pessoa, aí vem qualquer mosquito aí que pode picar um e outro. Não, é o palha. Não, mas o que passa, por exemplo, do cachorro para o ser humano tem que ser o palha ou pode ser qualquer um que pica e vai? É o palha, é o mosquitinho palha. Já diminui o... Diminui um pouquinho, mas como é um lugar que tem muito mato, tem muito palha, porque eles cortam os matos e vai deixando e o mosquitinho é ali que ele fica. E qual é o tratamento? Normalmente você vai manter no animal com aquela coleira antipulga, só que essa coleira antipulga que evita mosquito também é muito cara. Que nem tem uma senhora que está com a coleira aqui, ela tem um pouco mais de condição, tipo 700 pau a coleira. Isso dura quanto tempo? Dura oito meses. Nossa. E aqui é uma região muito carente, então é muito complicado. Difícilmente o cara vai... Então acontece, aconteceu aqui, a senhora deu positivo também, o dela, e ela começou a chorar na hora. Por quê? O dela deu positivo e esse dado negativo. E a prefeitura na hora já pegou para o autonasiar. Então a gente está fazendo positivo, a gente está orientando as pessoas, a gente está fazendo a ficha deles, já coloca o leitimaneos positivo e vamos entregar para a prefeitura. Nós vamos entregar para a prefeitura. Nós somos obrigados a entregar para a prefeitura. É, 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 é a notificação compulsória que fala. Então a gente entrega para a prefeitura, infelizmente a gente fez a nossa parte e aí daí para frente a prefeitura vai resolver o que vai fazer com a população. Para prevenir é evitar que o mosquito pique limpeza de ambiente, deixar o lugar limpo. E é muito complicado, aqui é difícil, né? É muito mato, às vezes não tem asfalto, não tem cimento, às vezes não tem piso na casa dela. Então é bem complicado. Então a gente trouxe muito teste que vocês já tinham orientado a gente, ó, a prefeitura quer fazer teste de leitimaneos que tem muito, é idêmico. E é muito complicado. Muito complicado. Valeu. Dona Débora, a gente não vai dar para o Léo esse suplemento, tá? Que vai ajudar tanto na parte dele alimentar como nessa pelagem. A gente vai começar o tratamento para a Sarninha e é um complemento para ele, tá bom? A senhora vai dar meio comprimido uma vez ao dia durante 30 dias, tá bom? Não, não, tá comigo, posso falar. Imagina, obrigada. Obrigada. Beleza, esse é o Cadu, castradíssimo, está sendo entregue perfeito aqui. Eu vou te dar, claro que não é um grande saco de arração, porque você precisa experimentar, ver se ele gosta o Cadu e quem sabe inspira você a entrar na Monelo. E esse aqui são petiscos. Petiscos para você, não é para alimentar com petisco, mas quando ele faz o Cadu alguma coisa certa, ele mora dentro de casa? Moro. Ele faz xixi dentro de casa? Acho que não. Não, acho que não, tá. Você não limpa, alguém limpa, beleza. Se ele estiver fazendo o lugar certo fora, você premia. Aqui tem uns biscoitinhos que são super naturebas e tem, para quem não é natureba, bifinho com o sabor esse aqui é bacon, beleza? Na hora que fizer alguma coisa certa, ei, ei, calma cara, vai dar tudo certo para você, tua hora vai chegar também, beleza? Muito obrigada. Obrigado vocês, viu? Tomaram uma ação perfeita, entrega aí o Cadu. A gente estava aqui na nossa hora de lazer, estava fazendo uns churras aqui. Nós estamos aqui ainda. Mostra os churras aí. Pode mostrar ao povo. É isso aí, está na hora do nosso lazer. E aí o pessoal que mora aqui nos trouxe, que bom, essa caranguejeira. Esse aqui é um macho de caranguejeira, já bem adulto, porque a gente vê pelo cefalotórax, bem grande, bem desenvolvido, que é um bicho adulto. Ele tem quatro pares de perna e tem um par de pé de pau, porque a gente chama que são os bracinhos, esses bracinhos aqui anteriores. Como é que eu sei que esse cara é um macho e não é uma fêmea? Porque ele está totalmente desenvolvido, já é uma caranguejeira grande, adulta. E é um bicho que pode, algumas caranguejeiras, viverem 15 anos, cara. Isso é muito tempo para um animal, cara. Você pega, tem cachorro que não vive 15 anos e é um lumífero, né? Esse aqui é um invertebrado, é um aracnídeo. Existem mais de 500 espécies de caranguejeira pelo mundo, menos no Ártico e na Antártida, né? E é um bicho super de boa, super mega de boa. Ah, então tio Richard, então eu vou colocar a mão numa caranguejeira dessa aqui. É, não, não vai. Se fizer um negócio desse aqui e você não souber como fazer, você pode se lascar. Ou pode lascar o bicho. Então, se esse animal, por exemplo, cai no chão, ele se machuca. Toda vez que eu estou falando dele, eu não estou falando em cima dele. Por quê? Porque ele tem essas cerdas que são muito táteis, né? Então, assim, se eu encostar em qualquer parte dele aqui, ele é muito tátil. O vento, ou seja, se eu falar em cima desse bicho, ele já percebe como estímulo e sai, né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele percebe. É um sentido, é o sentido do aranha, entendeu? Esse bicho tem oito olhos, sendo que dois pares, um par é o principal e os outros olhos são acessórios, enxergam só claro e escuro. Esse foi o nosso Brasil Biomas de hoje. Todos os atendimentos prestados aqui são de voluntários que, assim como eu, se preocupam não só com a natureza desse bioma tão maravilhoso, que é o nosso Pantanal, mas também com o homem que vive aqui, que é de extrema importância para a conservação desse mesmo bioma. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Qual é a maior dificuldade de um guia de turismo, especialmente aqueles que são de aventuras, de experiências, de esportes radicais e tudo? É chegar, o seu pacote chegar até o consumidor desse tipo de pacote. I Love Nature é um aplicativo onde você, guia, tem que cadastrar a sua viagem, a sua experiência com preço e tudo. Vale a pena. Tá na descrição do vídeo o link, vai lá.